Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Trolls, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um videozinho rápido, só uma corridinha aqui num jogo que eu tenho me viciado ultimamente, na verdade num esporte que eu tenho me viciado ultimamente que é a Fórmula 1, e eu vou fazer uma corridinha aqui de 3 voltas só, com o carro padrão do jogo, só pra, enfim, só pra não deixar vazio aqui o canal, só pra não dizer que eu não sumi mesmo, e mostrar um pouquinho do jogo que eu tenho me interessado, e quem sabe até trazer alguns vídeos, pelo menos uns dois em sequência do que eu realmente tô jogando. Mas é isso, e não tenho muita novidade pra contar, não tenho jogado muita coisa diferente, não tenho muita vontade de gravar, mas eu vou jogando vídeo aí de vez em quando quando dá vontade, tá bom? Então fica aí com o vídeo, espero que você goste, ficou um videozinho curto, interessante, e eu deixei as cutscenes longas aí aparecendo mesmo, porque é uma parte do jogo, né, não tenho mais tanta vontade de editar que nem eu editar antigamente, mas se você gosta de ver o conteúdo do game em si tá aí, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, fiquem aí com o vídeo, valeu! Bem-vindos a Spielberg para mais uma etapa emocionante da Fórmula 1. Este circuito é famoso pela paisagem, pois é rodeado de belezas naturais. O grande prêmio da Áustria é realmente um cenário incrível. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com 7 curvas à direita e apenas 3 à esquerda, totalizando as 10 curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total, uma virada à esquerda até a área de frenagem e uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem 3 coisas principais para você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Primeiro, você tem que posicionar seu carro onde tenha espaço para poder reagir ao que os outros estão fazendo. Depois, você precisa observar seus retrovisores e ouvir os sons ao seu redor para ter uma ideia de onde todos estão. Por último, você não deve ir com tanta sede ao pote. Só porque existe uma brecha, não significa que você sempre deve arriscar. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... Leclerc, Vettel, Alexander Albon, Iverstappen, Pérez, Ricardo, Ocon e Roman Grosjean. Norris, Magnussen, Carlos Sainz, Stroll, Kvyat, Giovinazzi, Nikolas Latif e Pierre Gasly. Russell e Kimi Raikkonen fecha o grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom, vamos lá. Vamos dar uma escolha aqui do nosso certo padrão. E vamos nessa corridinha de três voltas aqui, que vai ser só para inaugurar... Os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal. Não sei se vou trazer tantos, mas é pelo menos para inaugurar. Oit, o Bottas largou mal. Para quem não sabe, eu jogo num controle de PS3, então o meu controle não tem nível de pressão no botão de aceleração. Então não tem como regular a aceleração, ou é 100% ou é zero. Só para questões de informação mesmo. Como é controle, não é tão fácil de modelar o volante. Vou tentar ao máximo não dar flashback aqui. Na realidade, eu não vou dar flashback. Estou começando a me acostumar com as pistas já. O suficiente para não dar flashback se eu bater... Enfim, tem que arcar com as consequências. Opa! Mas aí eu tendo que dar flashback a um negócio completamente diferente. Depois da década de Fórmula 1, eu tenho o cliente de fazer um emissão. E o caverito é um emissão. No final, eu vou ser um emissão. Eu não quero ter que olhar só para a primeira volta. E aí eu vou deixar o meu controle de fórmula. Eu quero ver se o Pitca foi observado. E também, eu vou levar a minha fórmula... Ou eu vou levar algumas chances. Eu vou deixar o suficiente para fazer um ataque... Talvez dê até pra melhorar a dificuldade O DRS agora está ativado O DRS agora está ativado Bom, já que o nível 70 está assim de fácil A gente vai fazer provavelmente Eu vou tentar, né? Porque é difícil trazer vídeo aqui Difícil não, é impossível trazer sequência de vídeo aqui Eu não tenho paciência pra gravar, editar e postar, gravar, editar e postar Então é bem difícil mesmo Mas eu queria trazer a carreira do MyTeam aqui pro canal Tem um modo MyTeam do game aqui Que você constrói seu próprio time e corre na F1 Queria colocar no nível 80 já que o 70 está essa facilidade que está aqui Corrida fantástica, simplesmente fantástica, você mereceu vencer Então é mais uma vitória fantástica das Flechas de Prata Apagar a luz no pedógio Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles Assim ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar pro pódio pra comemoração da vitória Uma verdadeira vitória de equipe hoje Um ótimo exemplo de execução do início ao fim Parabéns pra Mercedes, os vencedores de hoje Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Pra mim, sem dúvida, foi o Lewis Hamilton O multicampeão mundial pode ser a escolha óbvia do momento Mas não dá pra dizer que ele não merece esse título Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Bom, é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Basicamente esse vídeo aqui é só pra dizer que eu não sumi Tá acabando esse ano, 2020 Eu ainda não tenho plano de focar com o canal Mas também não quero dizer que abandonei ele por completo Tá, mas... Tô sempre por aqui De vez em quando eu vou postar um videozinho de alguma coisa que eu achar legal, interessante Mas sem muitas expectativas e nada com plano de seguir com o canal Porque não é mais essa a minha ideia Já foi um dia e não é mais É só realmente colocar algumas coisas aqui que eu acho legal E se um dia alguém assistir Espero que você se divirta É isso, no máximo No mais é isso E valeu por assistir o vídeo e até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí